O Brasil passou de 1 milhão de casos prováveis e confirmados de dengue em 2024. Segundo dados do Ministério da Saúde, até o momento, 214 mortes foram confirmadas desde janeiro e 687 seguem em investigação. Com a alta de casos, 7 estados e também o Distrito Federal já declararam emergência em saúde pública por causa da dengue. Para entender melhor a gravidade desse momento, a gente faz conexão com o doutor Renato Kifuri, pediatra, infectologista e presidente do Departamento de Imunizações da Sociedade Brasileira de Pediatria. Doutor, boa tarde. Seja sempre muito bem-vindo aqui ao Conexão Record News. Esse é o momento que esse número já assusta, não é verdade? Mas é o momento ainda que a gente pode presenciar uma explosão de casos ainda maior? Infelizmente, sim, Kelly. Boa tarde a você e todos que nos acompanham aqui, os assinantes da Record News. A dengue, tradicionalmente, ela tem o seu maior pico de transmissão entre março e abril. Ou seja, nós estamos ainda já há um mês das maiores taxas de notificação de casos, tradicionalmente. Claro que pode haver alguma mudança de ano para ano, mas como nós estamos acompanhando com as taxas de elevação de transmissão, tudo indica que nas próximas semanas registraremos ali, talvez até o final de abril, mais outro milhão de casos, pelo menos este ano. São números, infelizmente, que refletem a grande expansão do mosquito no território nacional. Uma doença que era restrita à região centro-oeste, à região tropical, à região de matas. Hoje, praticamente 90% dos municípios do Brasil registram casos de dengue. Não há mais uma região que tenha dengue e outra que não tenha a distribuição praticamente homogênea em todo o nosso país. Agora, como que é o comportamento da doença de uma forma geral? Existe um período de maior concentração, pode acontecer um pico em um determinado mês, depois acontecer uma estabilidade? Qual que é a análise, doutor? Isso tem variado de ano a ano. Tem ano que nós temos um platô de casos, uma distribuição de casos mais homogênea durante todo o ano. Geralmente, a grande maioria se concentra no primeiro semestre. Tem anos que nós temos um pico muito grande, com uma rápida repressão. Mas é característica da dengue, que quando ela entra numa região que poucas vezes foi afetada em municípios que nunca tiveram dengue, ou que tradicionalmente reportavam poucos casos, ela encontra muitos indivíduos suscetíveis, vulneráveis. Ninguém ali foi exposto, ninguém ali tem dengue, e a tendência é que a doença se espalhe mais. Na medida que ela vai ficando endêmica numa região, os indivíduos vão já se infectando, diminuiu a chance de casos novos, se não tiver o mesmo tipo de dengue que está circulando. Porém, esses indivíduos começam a fazer, às vezes, as segundas infecções. E é aí que, às vezes, a gente tem maior gravidade, porque a gravidade da dengue se dá na segunda infecção. Então, às vezes, nós temos muitos casos no ano, mas sem grandes gravidades, sem muitas taxas de hospitalização. E outras vezes, nós temos poucos casos, ou menos casos, e com mais gravidade. Isso depende da área que a doença está se espalhando. E, claro, dependendo de que tipo do vírus. São vírus que não circulam há muito tempo, ele, de novo, quando ele aparece, como a dengue 3 ou a dengue 4, ele tende a infectar mais pessoas, porque, obviamente, esse vírus não circulando há mais tempo, a imunidade é muito menor na população. Sim, com certeza. Agora, esse ano, por que a situação ainda mais preocupa? Porque a gente sabe que os subtipos do vírus, os 4, estão em circulação, né? É, nós convivemos com o tipo 1 e o 2 durante os últimos 5 a 10 anos, praticamente só circularam esses tipos. Então, não havia muita novidade. Então, esses tipos, quem já havia se infectado, já se infectava por um ou por outro. À medida que você tem a introdução do 3 e do 4 agora, ainda tímido, né? O 1 e o 2, dependendo da região, ainda predomina. Mas o Estado de São Paulo, por exemplo, já tem praticamente uma tríplice de distribuição. O 1, o 2 e o 3. Então, você começa a ter, não só mais segundas infecções, porque o 3 começa a infectar aquele que já tiveram o 1 e 2, mas também começa a espalhar, porque muita gente nunca viu o 3 e começa a ter muitos mais indivíduos suscetíveis. Então, isso são fatores, né, na dinâmica aí da epidemiologia da dengue, que faz com que nós tenhamos uma dispersão sempre diferente a cada ano, com características, mas todas, importante dizer, causadas pela picada do mosquito. Então, se há um jeito efetivo de controlar a dengue, é diminuindo a população de mosquitos. Doutor, isso passa pela informação, pela conscientização de todo mundo, não basta só a ação do poder público, se a gente deixa a água parada em casa, não é verdade? E amanhã é um dia D de combate à doença em várias cidades do país, em várias partes do país. Esse dia D é para chamar atenção mesmo, né? Exato, a grande parte dos casos de dengue, a gente quando adquire dengue, a gente adquire no nosso domicílio, no nosso quintal, no nosso vizinho, o mosquito não voa tão longe. Então, quem está com dengue, está pegando dengue ali perto da sua casa. Fundamental essa campanha de consciênciação. Eu costumo chamar atenção para uma cartilha que a própria Fiocruz lançou, chamada 10 minutos por semana contra a dengue. O ideal é que todos nós, que gastássemos 10 minutos na semana, olha só, pouca coisa, junta a família, ou reveza, rodizia a família, quem vai fazer a atividade nessa semana. Vistoria ali no quintal, no condomínio, a caixa d'água, os vasos de planta, as calhas entupidas, às vezes, por chuva, todas as garrafas PET espalhadas, as tampinhas de garrafa, todas essas formas de contaminação, formas de formarem ali criadores para o mosquito, precisam ser eliminadas. E por que uma vez por semana? Porque daqui a uma semana, uma mosca pode colocar, um mosquito pode colocar novamente ovos e formar novos locais de contaminação, novos criadores. Então, se uma vez por semana nós conseguirmos eliminarmos, no nosso bairro, no nosso quintal, na nossa cidade, junto com, como você bem lembrou, poderes criadores, nós vamos conseguir diminuir muito a transmissão da doença. Porque há uma questão exponencial, quanto mais pessoas doentes e mais mosquito, a progressão da doença é muito grande. A gente inverte essa lógica, tem menos pessoas com dengue e menos mosquito, a chance da gente pegar todos a pavos se beneficiam. Claro. Bom, primeira coisa então, a gente cuidar, fazer nossa tarefa de casa, não deixar água parada, cuidar dos nossos quintais, inclusive dentro de casa. Até no filtro de água, às vezes aquele reservatóriozinho ali pode servir de criadouro. Agora, além disso, qual outro cuidado a gente deve ter, doutor, o senhor que também é pediatra, em relação às crianças? Eu pergunto por causa dos repelentes, né? Alguns são bem fortes. Meu filho mesmo, por exemplo, é alérgico, tem alergia respiratória. A gente abre tudo na hora de passar o repelente. Qual que é a orientação, principalmente em relação às crianças? Perfeito. A gente tem três formas aí de evitar a dengue. Primeiro, é diminuindo a população de mosquitos. Segundo, é evitando que eles nos piquem, né? O mosquito não pica, a gente está protegido também. São telas, mosquiteiros para os bebês, mangas longas, esses métodos de barreira funcionam e funcionam bem. E os repelentes, que você bem lembrou, mas que infelizmente estão caros, né? E não são acessíveis a toda a população. Então, mas quem puder, deve utilizar o repelente sim, que funciona. E nós temos aí no mercado, basicamente, três produtos aí licenciados pela Anvisa. Cuidado com esses repelentes caseiros, vendidos, ou feitos em casa, artesanalmente mesmo. Às vezes, além de não funcionar, pode funcionar como um irritante da pele. Usa a base de caridina, usa a base de DRT, usa a base de IR35, 35. Cada um tem uma concentração. Cada um é destinado a uma idade. Tem uns que crianças podem usar a partir de seis meses, a caridina. Outros a partir de três meses, né? Então, hoje já tem o IR35. Então, leia o rótulo, atenção, para não usar fora da faixa etária. E cada um também, às vezes, dura um tempo. Tem um que a proteção de uns são de quatro horas, outros até de 12 horas. Então, vamos ter atenção ao produto que está utilizando, se está adequado para aquela faixa etária. E, claro, você saindo de casa, podendo usar o repelente, deve passá-lo nas partes que estão expostas. Não precisa passar no corpo todo, não. Passa só na parte que está exposta. E se for usar um filtro solar ou hidratante, o repelente deve ser a última camada. Crianças e grávidas podem passar repelente, de acordo com o que está escrito lá no rótulo. Doutor, para a gente fechar, em relação à vacina, público-alvo são as crianças, né? Crianças a partir de 10, 11 anos de idade, os municípios têm priorizado essa faixa etária nesse primeiro momento. Por que, hein? Olha, infelizmente não há vacina para todos, né? A dengue é uma doença que tem uma distribuição muito homogênea em todas as idades. Não há que nem a meningite, que acontece mais nos adolescentes, as pneumonia nas crianças, a meningite, quer dizer, nas crianças, a pneumonia nos idosos e nas crianças, as infecções pelo HPV nos adolescentes. Então, cada doença, às vezes, tem uma faixa etária onde predomina uma parte dos casos. A dengue tem uma distribuição muito homogênea em todas as idades. O que nós gostaríamos é de vacinar todo mundo, mas com a quantidade reduzida de doses, foi preciso eleger não só os municípios que têm mais dengue, mas as faixas etárias que mais hospitalizam. Os adolescentes que ali são, é a segunda faixa etária que mais interna por dentro. Só verde para os idosos. Alguém falou, por que não começou vacinando os idosos, então? Porque a vacina está licenciada até 60 anos de idade. Então, como não dá para vacinar os nossos idosos, nós começamos pelos adolescentes, como eu falei, a segunda idade onde mais se hospitaliza por dengue, nas cidades onde mais circula o vírus. Então, é uma estratégia como nós fizemos para a Covid-19, por exemplo, elencando ali grupos prioritários. Mas é óbvio que nós, assim que adquirirmos mais vacinas, inclusive a nossa, do Butantan, for aprovada, a gente vai poder expandir a população de vacinados e se proteger mais pessoas ainda mais. Vamos seguir acompanhando, porque falar de dengue nunca é demais. Saúde é coisa séria. Doutor, muito obrigada, viu, por estar com a gente aqui mais uma vez no Conexão. Uma boa tarde e até a próxima. Eu que agradeço, Kelly. Muito obrigado aí pela companhia aqui no Conexão. Um bom fim de semana depois. Igualmente.